Música Quem sabe um dia sem te ver Quem sabe um dia sem você Quem sabe a vida sem você Por aí que nunca vai mudar Quem saberia me dizer Quem saberia me entender Quem saberia o que fazer com você Que nunca vai mudar Quem sabe um tempo sem você Quem sabe eu tento esquecer Quem sabe eu posso envelhecer Sem você Que nunca vai mudar Ai eu Ai eu Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.